O acidente foi registrado no trevo da Itacolomi. A colisão envolveu um veículo Clio e um ônibus, que transportava funcionários de Clevelândia para uma fábrica de alimentos em Pato Branco. O carro possuía placas de São Lourenço do Oeste. Com a colisão, teve danos no para-choque traseiro. No veículo, estavam duas mulheres. Ambas necessitaram de atendimento médico. Para prestar auxílio no acidente, estiveram presentes no local uma ambulância do SEAT, uma do SAMU e um caminhão do Corpo de Bombeiros. As mulheres foram encaminhadas para a unidade de pronto atendimento de Pato Branco. No ônibus, ninguém ficou ferido.